Todos nós sabemos que diversificação é um dos pontos chaves para você obter sucesso no mercado financeiro, no mundo dos investimentos, mas o que pouca gente sabe é que também tem como utilizar esse conceito nas operações intraday. Meu nome é Flávio Araújo, eu sou do time de produto aqui da SmartBot e neste vídeo eu vou te ensinar como você consegue diversificar suas operações no day trade, pessoal. Bom, todo mundo já viu essa imagem, todo mundo já ouviu a famosa frase de não colocar todos os ovos em uma mesma cesta. O que isso significa? Basicamente essa frase explica o conceito, a definição de diversificação. Então quando você está montando uma carteira de investimento a médio, longo prazo, o ideal é que você compre ações de setores diferentes, que você compre ETFs, fundos imobiliários, mas o que pouca gente sabe é que também tem como utilizar esse conceito tão difundido e todo mundo sabe que é necessário para investimentos a médio e longo prazo nas operações day trade, pessoal. Como é que funciona o day trade tradicional, aquele day trade, digamos, antigo, né? Basicamente a pessoa senta em frente a uma tela e ela possui um setup, uma estratégia, algo que gatilhe ali as operações de compra e venda, né? E a partir do momento que esse trader, que esse investidor entrou na operação, ele fica à mercê do mercado ali, né? Esperando o mercado bater no seu alvo, no seu stop gain ou no seu stop loss para sair da operação. Isso não é diversificação, né? Você pode aí analisar e esse trader, esse investidor, ele só está somente em uma ponta do mercado, né? Ele só tem aquela estratégia, ou seja, ele não está diversificando ou intraday. Isso faz com que fique muito difícil você ganhar dinheiro a médio e longo prazo operando dessa forma. E buscando então revolucionar a sua forma de investir, a SmartBot criou uma feature totalmente inédita no mercado financeiro nacional. A carteira de multirrobôs, pessoal. Com a carteira de multirrobôs, será possível você diversificar suas operações no intraday. E eu vou te explicar como funciona essa carteira e também ao final do vídeo eu irei mostrar aí como você consegue dar o play, a facilidade que é você operar de forma diversificada com essa carteira de multirrobôs com foco no day trade, tá? Vamos lá para a explicação. Basicamente funciona dessa forma aqui, pessoal. Ao assinar a carteira de multirrobôs, por trás dela existe uma série de robôs que operam de formas totalmente distintas. Então, nesse exemplo aqui da tela, nós temos uma carteira de multirrobôs que por trás dela nós temos o total de 6 robôs. Aqui na SmartBot você encontra carteiras multirrobôs com 3, 6, 17, 20 robôs. Tudo vai depender aí do quão é o seu perfil de risco, o quão você tem de capital inicial. Então, esses fatores vão fazer aí com que você escolha a melhor carteira multirrobôs para o seu perfil, para a sua banca. E basicamente aqui, esses 6 robôs operam de formas distintas. Então, pegando, por exemplo, o robô 1, ele opera análise técnica, seja cruzamento de média, IFR, OBV. Já o robô 2, ele opera um renko. O robô 3, ele opera price action. Ou seja, eles têm gatilhos de entrada diferentes. Então, são setups, são estratégias diferentes operando de forma simultânea. Diferente daquele operador antigo que eu citei aí anteriormente, onde ele olha para a tela e só tem somente um setup. Ele pode ter até mais de um setup para as entradas e saídas, né? Porém, como é que ele consegue diversificar essas entradas, né? Essas estratégias ali no Entraday é muito difícil. E aqui na carteira de multirrobôs, nós temos aí robôs entrando comprado, robôs entrando vendidos, robôs analisando coisas diferentes de forma simultânea. O que garante para você uma diversificação no Entraday, beleza? E não tem problema se um robô entrar comprado e se outro robô entrar vendido. Cada robô gerencia a sua própria posição. Então, no final das contas ali, você terá o saldo, né? O resultado do saldo ali dos dois robôs somados, beleza? Bom, como comentado, são três passos super simples para você diversificar as suas operações no Entraday. Basta você criar a sua conta e conectar a sua corretora. Eu vou estar deixando aqui na descrição um link para você realizar cadastro na plataforma da SmartBot. É totalmente gratuito. Basta você acessar e ligar o seu robô. Você ir lá, escolher a sua carteira multirrobôs. E após isso, basta dar o play, basta apertar somente um botão, pessoal. E, como eu comentei, existem muitos cenários bons para você rodar uma carteira multirrobôs. Primeiro, porque ela tem diversos robôs operando de forma simultânea. Então, são várias estratégias. Sempre analisando o mercado ali, buscando a melhor forma de entrar e sair das operações. E uma novidade aí é que a carteira pode ser operada por traders profissionais. Então, nessas carteiras multirrobôs, pode ter ali um trader famoso, um gestor no qual ele opera day trade. Mas também ele tem o auxílio ali de mais 4, 5 robôs. Então, se você gosta aí de algum trader profissional, de algum gestor, procure ele aqui na loja da SmartBot. E se ele tiver, você pode seguir todas as operações. Tudo que ele fizer, irá replicar na sua conta. Fora isso, também um ponto muito importante e que garante sucesso para as carteiras de multirrobôs são toda a análise, todos os conceitos estatísticos que são aplicados nessa carteira. Então, as escolhas dos robôs, todo o stop loss, a gestão de risco ali da carteira tem por trás uma grande análise estatística, uma carga estatística muito grande. Seja de correlação, de ponderação, de peso entre os robôs ali, para fazer com que sua carteira tenha o menor risco possível e potencialize os seus ganhos. E por último, como eu comentei e vou mostrar para vocês agora, basta você apertar o play. Somente um botão você consegue operar de forma diversificada. Bom, indo aqui galera, eu estou no site da SmartBot, aqui eu irei entrar nessa conta teste aqui, para você ver o quão é fácil operar uma carteira multirrobôs aqui. Bom, você vai realizar o seu cadastro na SmartBot, colocar a sua senha, seu login e senha, e irá clicar aí em login para acessar a nossa plataforma. A nossa plataforma roda totalmente nuvem, então você não precisa se preocupar com queda de internet, queda de energia. Tudo isso é de responsabilidade nossa, como eu comentei, a plataforma roda na nuvem. Como é que funciona? Aqui eu venho na aba robôs, nesse caso aqui eu já tenho uma carteira multirrobôs assinada. Se você não tem, vá lá na loja e ache a carteira que mais se adequa ao seu gerenciamento de risco. E depois que você realizou a assinatura, você vem aqui em criar robô. Nós temos dois modos, o criação fácil e o criação completa. A carteira de robôs, como é somente um clique, você irá escolher ela aqui a partir da criação fácil. Nesse caso aqui do exemplo, nós temos o trade sincronizado da eSmart Invest, onde a gente tem três robôs ali por trás. Então você vai escolher se você deseja modo simulado ou modo real. Colocando aqui no modo simulado, eu vou dar o nome aí para a carteira de teste. Aqui você escolhe o capital para simulação e você dá o play. Galera, dê o play, confirma as informações. Pronto, a sua carteira multirrobôs está pronta para realizar operações no mercado brasileiro, no mercado financeiro brasileiro. Bom pessoal, eu vou deixar dois links aí na bio para vocês. Uma é para você realizar o cadastro na SmartBot. E a outra é para você acessar a landing page, onde nós explicamos de forma mais resumida o que é a carteira multirrobôs. E também temos alguns links lá dos produtos disponibilizados na loja da SmartBot. Não deixa de dar o like, se inscrever no canal e até a próxima. Tchau, tchau.